Aí eu vim aí e coloquei essa tela Aí Deixou de passar Porque antigamente a gente achava muito morto ali Trairinha desse tamanho A gente achava morto ali Caiu rapaz Pega ela Ela caiu com a bica Cuidado, se ela te morder Meu Deus, caiu a traíra Que perigo E ela está viva Meu Deus Traíra, ataca funcionário da prefeitura Cuidado Rapaz Que perigo, hein Que bicho feroz Ela tinha Ela caia ali, caia de cabeça nas pés Ela pulou lá